Ela vai tender a parar. E aí que entra a alta performance. E aí que entra os seis pilares da alta performance. A alta performance, no ponto de vista do study test, significa a pessoa, sim, está vivendo um propósito no qual gere significado para essa pessoa. Sim, ela vai entrar na action e fazer acontecer. Só que ela vai buscar masterizar tudo isso que ela está fazendo. Ela vai buscar masterizar o dia a dia dela. Ela vai buscar masterizar e refinar o lifestyle dela. Dentro da alta performance, a gente olha para a vida da pessoa de uma forma holística. Ou seja, a gente olha para a vida da pessoa de cima, não de fora.